Todos os movimentos sociais têm legitimidade para fazer as suas reivindicações, inclusive o movimento dos sem terra. Vieram aqui apresentar, sei que a presidenta os recebeu. Esse ano a presidenta assinou mais de 100 decretos de desapropriação de áreas para efeito de reforma agrária e fez isso com critérios bem estabelecidos, pagando valor justo pela terra e não exorbitante, e primando para que os assentamentos tenham infraestrutura. Eu acredito que a postura do governo hoje e a reivindicação do movimento sem terra tem condição de chegar a um consenso. E penso que a prioridade, mais do que estender um número de desapropriações grande, seja da infraestrutura e condições para os assentamentos que já existem. Isso deve ser a nossa primeira providência.